Vou falar o que todos já conseguiram ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu paguei mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora Só tenho você Jesus Só tenho você Eu paguei mundo afora Agora Mas não encontrei O que tenho agora Só tenho você Só tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Amém 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 Legenda Adriana Zanotto